Atenção pessoal, semana que vem começa a Feira do Empreendedor do Sebrae em São Paulo, entre os dias 5 e 8 de outubro. São diversas oportunidades de negócio. Você quer montar um negócio em casa? O Sebrae mostra pra você como fazer isso na feira. Você tá precisando de um microcrédito? Aquele dinheirinho pra tirar a sua ideia do papel? Lá na feira você vai saber como. Haverá ainda um espaço dedicado 100% pras mulheres que querem empreender. Além disso, analistas e consultores do Sebrae vão atender você de graça pra ajudar a melhorar o seu negócio. Se inscreva no link deste vídeo e não perca esta oportunidade. Empreender é para todos!